Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos a Pagamentos Móveis, soluções em pagamentos. Sou Marinaldo Nogueira e esse é mais um vídeo da série Desconto PAN, ou seja, Desconto Pagamentos Móveis, que a gente fala sobre como você ter desconto em máquinas de cartões, certo? Quando há a possibilidade, a gente passa para você aqui os links que você aproveita desconto e a gente vai fazer isso com essa máquina de cartões da Mercado Pago, que a Point Mini funciona com o aplicativo para Android ou para iOS de forma gratuita, certo? No caso aqui, a Point Mini com desconto que a gente passa para você no link, que eu vou disponibilizar na descrição do vídeo e no primeiro comentário, você paga, ao invés de R$118,80, R$68,80. Esse link está sendo válido, a gente já testou ele aqui, e eu vou mostrar para você, de fato, como ele vai funcionar aqui na prática, tá? Vamos para a página de Mercado Pago, onde você compra a máquina no valor cheio e aqui aparece 12 parcelas de R$9,90, ou se você for comprar no boleto, você vai pagar R$118,80 à vista, certo? Comprando a máquina e girando vendas nela, você tem possibilidade de pegar dinheiro emprestado no Mercado Pago, né? Isso aqui é com base no giro que você movimenta na sua máquina de cartões, há a possibilidade de você contrair empréstimos lá da ordem de R$300,00, indo até R$50.000, a depender aí do valor que você movimenta por mês, certo? Tem 3 anos de garantia essa máquina de cartões com frete grátis, não precisa de conta em banco, porque você pode movimentar os saldos no cartão pré-pago Mercado Pago. O cartão é grátis e você solicita quando quiser, você pode dar um Google aí, cartão Mercado Pago e já vai cair na página, ou acessar os vídeos que a gente tem aqui sobre este cartão e eu vou deixar aí ao final deste vídeo para você. Eu já peço que você já dê um joinha no vídeo, já se inscreva no canal aí, porque a gente tem muita dica para passar ainda sobre pagamentos e eu vou falar para você agora que nos cartões de crédito, você poderá receber aí bandeiras Visa, Master, Hipercard, Amex, Dynes e Yellow na máquina e se for passar débito é Visa, Master e Yellow. É uma máquina compatível com Android, com iOS, que você faz o pareamento via Bluetooth com o seu celular, que deve ter internet no momento, você pode parcelar em até 12 vezes para os seus clientes e movimentar os saldos no cartão pré-pago ou solicitar o dinheiro para a sua conta corrente ou poupança que você cadastrar aqui na hora que você comprar a sua máquina de cartões, certo? Vendas no débito, tem a taxa de 2,29%, são disponíveis na hora para usar no cartão ou dentro da rede Mercado Pago, 4,74 para crédito, para receber na hora o valor do mesmo jeito, no pré-pago, que pode ser utilizado para compras em lojas físicas e virtuais e também para saques na rede Banco 24 Horas e Rede Cirros, certo? Para receber com 14 dias a taxa é 3,79% e se você quer esperar mais para pagar menos taxas, a taxa é 3,03%. Para ver as taxas de parcelamento, a hora que você estiver nessa página que a gente vai te indicar aqui, você clica em tarifas para oferecer pagamento parcelado aqui, você vai ver a tabela que é uma tabela decrescente, ou seja, ela é diferente de algumas opções que a gente tem no mercado. Vamos falar de desconto? Então eu vou te mostrar como ter o desconto. Ao invés de pagar R$12,99, acessando direto a página do Mercado Pago, você usa um link de desconto. Eu vou abrir aqui um vídeo onde tem link de desconto, eu vou te mostrar o que fazer. Quando você estiver assim na tela do vídeo aqui, nesse vídeo que a gente está mostrando agora, que você está assistindo aí, você vai fazer assim como eu estou fazendo neste vídeo aqui, você vai até aqui embaixo, a gente vai deixar o link para que você acesse, eu vou até clicar aqui e você vai poder ver que a gente vai ser levado a página onde o desconto já vai aparecer, certo? Nesse caso aqui, de R$118,00 caiu para R$68,80, você vai receber o cartão pré-pago grátis e clicando no botão comprar aqui, você preenche os seus dados e o local onde você quer que a máquina seja entregue para você de forma com frete gratuito aí, beleza? Era isso que eu tinha para passar para você. Mais uma vez, peça o seu joinha no vídeo que é muito importante. e se você não é inscrito no canal, aproveite o momento, se inscreva agora para receber notificações de vídeos novos aí, beleza? Sou Marinaldo Nogueira, um forte abraço para você e tchau, tchau!